Ora bom, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de MagicSight. Bem, vocês têm visto imenso a minha review de há meses atrás, por isso pensei Mais dá-lhe fazer vídeos sobre isto, não? E a resposta é sim, mais dá-lhe fazer vídeos sobre isto. Por isso é exatamente isso que eu estou aqui a fazer, vídeos sobre MagicSight. Eu já estive a jogar isto um bocado antes de voltar a pegar nisto, para saber como é que se faziam as coisas, basicamente para voltar ao mesmo nível de excelência que estava antigamente, ou seja, zero. Ok, eu quero... Eu queria fazer uma espada antes de conseguir matá-lo, antes de conseguir lutar. Como é que é isso? Ok, acho que consigo. Jogo? Jogo, não me falhas, por favor. Ok. Genial. Vamos fazer uma espada. Para isso preciso disto e disto. Como é que se fazia? Uma espada, uma lâmina, acho que era assim e... Não era isto que eu queria fazer. Agora vou precisar de cortar mais... Agora vou precisar de cortar mais as árvores. Está bem, sem problema, mas não. Oh, Deus do céu. Eu vi aquilo. Em câmera lenta. E mesmo assim ele foi porrada. Ok, R. X. Como é que se fazia a porra do... Oh, Deus do céu. Estou-me a estragar tudo. Estou-me a estragar tudo. Não me sou tu estragar isto tudo, a sério. Ah. Ok, dá-me isto. Agora preciso de... Stick. E isto. Pick. Não. Como é que se fazia a porra do... Handle de uma espada? Por que é que eu não me lembro disso? Ok. Deixem-me cortar muito a madeira para eu poder experimentar de novo. Ok. Já agora eu não percebo porque é que vocês estão a pedir tanto Magisite. Assim de repente. É que foi nos últimos dias. Foi literalmente... Hum, sabe bem que mais? Eu quero Magisite. Ok, não é isto. Ok, vamos tentar pôr isto. Isto e isto. Exato, aqui está. Ok. Ok, fazemos assim e assim. Fazemos assim e assim. Fazemos assim e assim. E temos aqui a nossa espada. Genial. E agora só precisamos de fio e de osso. Para fazermos o nosso arco. Bem como... Ah, eu tenho uma espada. Eu tenho uma espada. Eu tenho uma espada. Ok. Fazer o nosso arco e as nossas flechas. Anda cá, bicha. Anda cá. Anda cá. Oh! Bolas. Eu falhei aquele ataque. Deus do céu. Mota a passar atrás de mim. E eu morrer. Oh well. Ok. Bora lá outra vez. Bora lá, bora lá. Oh não. Eu não gosto daquele gajo ali em baixo. Vamos aqui por cima então. Ok. Genial. Oh não. Ok. Ah, R. Sabem porquê que eu gosto deste jogo? Muito sinceramente. É porque tem elementos de roguelike. Eu adoro roguelikes. Ok. E isto assim. Ah, Deus do céu. Eu vou precisar de ir lá para baixo. Que bom saber. Ok. Agora vou precisar de mais madeira. Eu não consigo fazer placas suficientes para uma lâmina. Só consigo fazer uma placa. Exato. Ok. Vamos tentar. Ele vá para ali. Ok. Vamos tentar o atrair. Mais ou menos. Tô aqui. Olhem para mim. Vem para aqui. Vem. Anda lá. Anda lá, bicho. Agora vamos. Agora vamos. Ah, aquilo é... Então é para isso que serve a estamina. Ok. Oh não. Oh não. Ok. Ok. Nós matamos este bicho assim. De alguma maneira. Oh não. Outro. Oh não. Como é que eu não morri? Oh Deus do céu. Ok. Esta seed é horrível. Vocês têm de admitir. Eu posso não saber jogar muito bem. Mas Deus do céu. Isto é horrível. Acho que isto foi a melhor jogada que eu alguma vez fiz na minha vida. E eu estou muito orgulhoso de mim. Ok. Vamos construir a porra de uma lâmina. Ok. Está aqui. E agora preciso de uma... Membro. Preciso de fogo. E de uma piquex. Uma lâmina. E... Ah, era isto. Ok. Está feito. Quanta vida que eu tenho. Não tenho quase nada. Genial. Ok. Já está. Tudo usado. Já agora. Se vocês quiserem usar uma peção. Eu digo isto porque eu demorei algum tempo a perceber como é que se usava uma peção. Ahm. É só selecionar como se fosse uma ferramenta e carregar na tecla direita do rato. Por isso aproveitem. Eu não sei se tinha dito isto na minha review porque eu na minha review não sabia jogar o jogo. Eu nunca sou buscar o jogo. Eu não o sei jogar o jogo. Digo deus. Já não. Ah, dois. Dois. É. Toma. 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 Ah, morremos os dois ao mesmo tempo. Vai lá. Isso é improvável. Isso é improvável. Ok. Mais duzentos. Vamos jogar outra vez. Por que não? Bora. Ok. Madeira. Genial. Um sítio cheio de madeira e sem pessoas para me matarem. Genial. Ok. Uh. E temos um arco. Uma lâmina ou um arco? Eu não consegui perceber. Isto é uma blade. Genial. Quero fazer uma... Quero fazer uma... Não. Quero fazer uma lâmina... Quero fazer uma espada de osso. Porque preciso de coisas. Basicamente. É que se já tenho... Ah, ok. Já tenho as três ferramentas básicas. Assim. Mas eu acho que... Isto me dá mais dano. Deixa-me ver. Acho que isto diz... Exato. Dá-me mais quatro ataques. Esta dá-me mais zero. Esta dá-me mais zero. Ok. O que é porreiro ter mais quatro ataques. E agora vem aqui o boi, filho da mãe. Anda. Anda, bichano. Toma. Toma. Ah, vai lá. Uh. Consegui. Estou quase a morrer. Mas não faz mal. Ok. Ok. O que é que há ali? Uh. Coisas que eu não gosto. Oh, vai lá. Ah, não. Oh, vai lá. Pensava que ele ia continuar a correr. Mais um. Eu juro que um dia ia aí de fazer uma boa corrida destas. Ok. Estamos cá. Estamos cá. Ok. Só temos este gajo aqui. Sem problema. Matamos este gajo aqui. Levamos um ponto de dano porque sou estúpido. Ok. Genial. E agora? O que é isto? Primeiro que tudo. O que é que é isto? Vial of Poison. Será que consigo pôr Poison numa arma, por exemplo? No experimentar. É para isto que este gajo servem. Ah, eu não queria fazer tanto. Tantas. Ok. R. 1. Ok. Agora vamos aqui. Ok. I. R. Para fazermos uma Blade. Para fazermos uma Blade. Falta-me uma destas. Ok. 1. 2. O que é isto? Spiderwebs. Nenhal. Podemos fazer field aqui um bocado. Ok. Ah, vai lá. Estou carregado na tecla errada. Ok. E uma espada. E tentar pôr a espada com isto. Não? Ok. Sem problema. R. Vamos para aqui. Ver se há aqui algum inimigo. que não há. Ok. Vamos tentar minar aqueles minerais. Daqui a bocado. Assim que eu tiver uma pickaxe. R. Já agora. Vocês não querem estar muito tempo no mesmo sítio. Porque senão parece um monstro mau. E é isto que eu vou dizer. Ok. Ok. Genial. X. Genial. E R. E 3. Ok. Ah, fucker. Isto é... Este jogo é engraçado. Este jogo é uma boa combinação de um roguelike, platformer e de survival. Faz-me lembrar um bocado de Terraria. Como é evidente. Mas... É estranho. É estranho. Dá-me mais vontade de jogar do que propriamente Terraria. Ou Minecraft. Nunca consegui entrar em Minecraft. Não sei muito bem porquê. Ok. Hum. Vamos ver como é que é o resto disto. Ok. Não é muito mal. Acho que conseguimos chafar-nos. Usamos a espada aqui. Ok. Fazemos level up. Genial. Damos mais um de dano. Eu estou a aprender a lutar. Ou é a impressão minha? É a impressão minha ou é que estou a aprender a lutar de facto? Deus do céu. O que é que se passa? Requeiro Alexandre a tornar-se mais ou menos competente. Mais ou menos competente. Ok. Vamos ver se temos ore suficiente para fazer... Acho que não. Acho que não temos... Acho que ainda não minámos o suficiente. Mas vamos ver quanto é que já minámos. Isto é coal. Não. Talvez. Sabem o que mais? Nem mais. Genial. Então esta dá-me quanto? Mais dois. Esta dá-me mais quatro. Genial. 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 E assim conseguimos fazer fogo. Se tivermos fome. Acho que é melhor começarmos a fazer fogo. Se formos a ver bem. Para comer um bocado. Ok. R. 4. Botão direito. 5. Ok. E está tudo cozinhado. 3. 4. Mais um HP. Mais um HP. Ok. Genial. Não sabia que a comida também dava HP. E se poias? Também dá poias. É o que é que a comida dá. Ok. Agora. 2. E vamos cortar um bocado de madeira. Porque daqui a bocado. O nosso machado deve estar a sucumbir. Não. E há 16 utilizações. Ok. Agora vamos matar aquele bicho. Genial. Não podia ter corrido melhor. Ainda não temos osso. Ah. Filho da mãe. Se eu não tivesse saltado. Não. 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 Estava a correr tão bem. Não. Vai lá. Vamos fazer mais uma. Porque esta velocidade acho que consigo fazer mais uma. Play a gun. Bora lá. Não quero utilizar já. Eu não quero lutar já. Sério. Mas ali em baixo há coisas que eu gostava de ter. Eu vou ter de lutar. Não é? R. O que é isto? Uh. Ouro. Ok. Ok. Por que é que eu criei duas? Eu sei por que é que criei duas. Mas por que é que eu criei duas? Oh. Deus do céu. Espero que o boi não venha contra mim. Não venha não. Senhora. Genial. Acho que agora já estou a abusar um bocado. R. Vamos aqui. 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 Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E está feita. Big mana potion. Não preciso de mana para nada. Agora vamos aqui. Bam. E bam. Uh. Três. Anda. Oh. Vai lá. Hum. Ok. Se eu soubesse. Se eles tivessem um indicador de vida era tudo tão mais fácil. Eles simplificavam um tão mais a vida. Ok. Isto é como tourear um touro. Preciso ter calma e paciência. E acima de tudo calma e paciência. Genial. Oh. Deus do céu. Eu não sei como é que eu consigo fazer isto. Mas está bem. Não me interessa. Eu odeio estas pedras aqui. Ok. Critical. Pegamos a experiência. Vimos até este lado. Matamos estes porcos. Oh. Vai lá. Pensava que só estava ali um. Ok. Level up. Mais um HP e mais um de magia. Ok. Agora vamos aqui. Fazemos uma. Pickaxe. Ah. Vai lá. Ok. Um dois. Um dois. Um dois. Um dois. E está feita. Ok. Eu ainda não percebi como é que se utiliza. Ainda não percebi como é que se utiliza. Magia. Ou a mana. Mas um dia é de perceber. Sério. Eu ainda estou muito no início para perceber isso. Ok. Saltamos aqui. Matamos isto. Matamos isto. Matamos isto. Ok. Boa. Estamos indo com o caminho certo. Genial. Não há grandes inimigos aqui. Oh. Vai lá. Espero não morrer por causa disto. Tenho comida. Sim senhor. Tenho três comida. Tenho colo. Não. Não tenho. Temos aqui duas pedras que nos podem dar colo. Se me descem colo. Era muito porreiro. Não me querem dar colo. Ok. Fiz da mãe. O que é que está aqui em baixo? Um churro. Vamos comer shrooms. Ok. Quatro. E come-se. E come-se. Não. Não se. O que é? Por que é que não se come? Por que ainda não come shrooms? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ok. Eu agora já tenho bônus. Já tenho tudo. Ok. Vamos fazer um arco. E. E. E isto. Assim. Ok. Ah. Eu preciso de duas coisas destas. Certo? Yeah. Para fazer thread. E depois fazer. Aí sim. Mas vamos apanhar isto. Para fazermos. Flechas. Mas preciso fazer thread. Para fazer fio. Para conseguir fazer a porra do arco. Ok. Vamos continuar a tirar estes minerais daqui. Minerais. Estes materiais daqui. Porque é preciso para sobreviver. Ok. Genial. Genial. Outra parte simples. O que é que há aqui em baixo? Ok. Aqui em baixo é o caminho. Certo para ir. Pelo menos para já. Vamos até aqui. Fazemos isto. Fazemos este gajo. Fazemos isto. Fazemos isto. Fazemos isto. 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 Ok. Eu preciso de comer. Genial. Tu dá-me alguma coisa para eu fazer fogo. Não me dás coisas para fazer fogo. Eu preciso de fogo. Eu posso. Eu não sei se posso comer homie. Para dizer a verdade. Vamos experimentar. Aliás. Ah. Para que é que tu serves cogumelo? Eu não sei porque. Acho que me vou matar. Ah não. Ok. Não me dai a vida. Mas consigo comer carne assim. Ok. Está bem. Aceito. Ok. Agora vamos até. Aliás. Já agora fazemos uma porra de uma espada a sério. Ah. Deixa eu sair. Ok. E. Isto vem para aqui. Ok. Ok. Aqui ele salta. E eu venho para aqui. E faço isto. E já está. Genial. Dez. Agora vamos até aqui. Ah. Finalmente colo. R. Ok. Vamos pôr isto aqui. Vamos pôr isto aqui. E não tenho espaço para tudo o que eu quero. Ok. Vamos tomar a poção. Vamos utilizar. Vamos o R. Vamos usar isto. Tu. Um. Dois. Ok. Um. Dois. E. Estamos com a vida bastante bem. E era isto que eu queria. Uh. Ok. Sido mais aliviado. Haha. Porque. Caguei todo. Por isso é que me sinto aliviado. Ok. Bora lá. Seguindo em frente. Minar um bocado. Ver o que é que há aqui. Nada de grandioso. Genial. É isto que é preciso. Nada de grandioso. Ok. Ainda bem que eu estive a carregar a vida. É o que eu tenho a dizer. Ok. E eu voltei a um. Aparentemente eu não consigo manter-me vivo. Está rompido. Por que é que está rompido? Ah não. Não está. Mas está quase. Ok. Sem problema. Podemos fazer até um de pedra. Acho eu. Não. Não conseguimos. É. Estamos lá perto. Pelo menos. Ah boa. Fiz 18 destas. Pomos isto aqui. Pomos isto aqui. Fazemos. Isto. Blades. Ok. Toma. E metemos isto aqui para vender. Se chegarmos a vender coisas. Ok. Não era isto que eu queria. Oh. Select a skill path. Claro que era força. Eu não sei o que isto é. Mas quero força. Ok. Hum. Ok. Ah. Espera aí. Quer dizer que eu finalmente cheguei a nível 5. Eu nunca tinha chegado a nível 5. Ok. 1, 2, 3. E agora ali em frente. Temos uma Beehive que não queremos ir lá. Que é uma com meia da treta. Que nos mata. Por isso eu não quero ir para lá. Oh não. Vou chegar a um final de um nível. Se conseguir passar esta coisa. Consigo. Não. Oh. Se vá lá. Ah. Deus do céu. Ok. Uh. Nobre. Uh. Temos uma nova personagem para começar no próximo episódio. Por isso espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever. Partilhar o comentário. E. Até a próxima. Novo comentário. Novo. Let's play. Mais ou menos. Coisa. Yeah. Até a próxima jovens.